Olá galerinha do YouTube, estamos hoje com um vídeo sobre o acelerador do Kwid Então pessoal, eu estou aqui agora com esse Kwid 2018 Ele apresentou essa luz de advertência no painel De erro E essa barrinha que fica aqui, ela fica acesa em verde e varia até o vermelho Que ela indica como você está guiando o carro Se está de forma econômica ou de forma agressiva Que você vai gastar um pouco mais de combustível E esse problema, 90% do problema disso daí Está relacionado ao sensor do pedal de acelerador Eu para tirar dúvida Fui até a oficina de um conhecido meu E ele passou o scanner E está detectando Que é o sensor de acelerador O sensor do pedal de acelerador Então eu fiz a aquisição no Mercado Livre Que eu paguei na faixa de 80 reais Já com frete E vou fazer a substituição Mas Eu indico para vocês Irem a uma oficina especializada Para ver se O problema Do de vocês Está relacionado a isso Esse meu aqui Ele começou Apresentando erro Essa luzinha Laranja de advertência Ela ficava acesa Em marcha lenta Mas se você mantesse acelerado Ela apagava E a barrinha Voltava a funcionar Mas Quando você desacelerava o carro Ela acendia E a barrinha apagava Aí eu fiquei rodando Mais de 3 meses desse jeito E agora É Apagou de vez Então Vou fazer a substituição Vou mostrar para vocês É muito fácil É apenas um parafuso E um soquete Aqui o carro está com Essas outras luzinhas acesas Aí é porque eu estou com O freio de mão O carro está ligado Eu estou com o freio de mão Puxado E não coloquei O cinto de segurança Mas se eu colocar o cinto Ela vai apagar Já soltei a trava Do freio de mão O único erro dele Está sendo essa luzinha Amarela De advertência Que acusa Erros variáveis Aquele carro Que tem um painel Mais simples Então Vamos fazer a substituição E ver o que acontece Então está aqui o pedal Vou abrir aqui agora Se eu consigo abrir com a mão E grudar duas Veio bem embaladinho Chegou rápido O pedal Está aí o pedal Vamos agora Para a remoção Do pedal A única chave Que você vai precisar É de uma chave 10 milímetros Uma chave 10 Para tirar Este parafusinho Vamos lá Ver se eu consigo Tirar com uma mão Ele é molinho Já fogou Tiro até com a mão Antes de tirar ele Eu vou soltar O conector Fica mais prático Pronto Soltei o conector E agora Eu retiro Aqui Este parafuso Levanto ele assim Pronto Tirei o pedal Estão vendo aqui O conector dele Refocar E vou fazer a substituição Aqui o pedal novo E aqui o pedal Que provavelmente Deve estar Defeituoso Puxar ele para cá Vou pegar o novo Encaixar ele Pronto Já está encaixado Se vocês verem Aqui com uma mão Só estou fazendo Só estou segurando Vou encaixar o conector Pronto Precisa apertar muito Só um toquinho A luz Já está apagada Vocês verem Que a luzinha de advertência Que estava acesa Já apagou Essa luz Da barrinha aqui Ela só vai acender O carro em movimento Aí eu vou fazer um vídeo Com ele em movimento Para mostrar a vocês Se realmente foi solucionado Esse Kwid Ele está com 63.958 km Robodados Isso apresentou Ele estava mais ou menos Com 58.000 E eu fui deixando Agora Com o pedal novo Instalado Estou filmando aqui Já está aparecendo A setinha Pedindo para trocar De marcha Se eu forçar Na marcha A barrinha Vai ficando Mais escura Troquei de marcha Ele já pediu A outra Na verdinha Eu vou forçar A marcha Olha lá Como ele vai ficando Mais avermelhada Aí troca de marcha Ela fica verde Já está pedindo Para eu colocar A quinta marcha Fazer uma reduzida Agora Nada disso Estava funcionando Nem O sensor Que marca Como está dirigindo E nem O computadorzinho Que pede Para trocar Fazer as trocas De marcha Como está vendo Agora Ele já está pedindo Para eu trocar De marcha Já até mostrou A marcha Já ficou avermelhada A barra Mostrando que eu estou Dirigindo de forma Não econômica Vou trocar a marcha Ela normaliza Então é isso aí Quem gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe nossos vídeos Para dar uma fortalecida E até a próxima Para dar uma fortalecida E até a próxima A CIDADE NO BRASIL